Rodaliz, tu aprende a fazer uma barba de primeira, tá entendendo? Tu pega o cliente aqui, faz isso e põe o cabelo que eu faço, faz isso, aprendeu! Aprendi! Beleza? É, você tem horário aí disponível pra barba? Tenho sim, cara. Acabei de fazer a barba de um rapaz, inclusive ele tá ali dando uma relaxada. Ah, beleza. E eu consigo te encaixar agora. Pode ser? Opa! Vamos lá? Claro. Bora! Só dar uma limpadinha, entendeu? Nessa parte aqui assim, não é? É, isso. E aí, Val, que eu tô aprendendo aí, tô quase pegando certificado já. Você tá aprendendo ainda? Não, eu já tô, tô mandando bem já. Tomar cuidado, hein. Pera aí, desculpa. Ai, você pode ficar tranquilo, viu? É aqui, né? É. Faz aí, ó, me deu um arranhãozinho nele também. Acho que pegou uma espinha. Aí sangrou. Podemos? Vamos lá? O cara tá morto? Não sei. Ele tava... Não, você é louco, você não vai fazer isso em mim, não. O que é isso, querido? Vamos fazer. Pode sentar aí. Não, vou chamar a polícia, você é louco. Chama lá, então. Você é louco, matou o cara, matou o ovo. É a espinha, cortei uma espinha. Não é mesmo? Como é que tá? Tudo bem, queridão? Você tem horário pra fazer a barba aí? Você não reservou, né? Mas eu consigo te encaixar agora aí. O rapaz relaxando ali, que eu acabei de dar um talento lá na barba dele. Vamos lá? Demorou. Quase pegando meu certificadão já também. Pegando o certificado? Não, eu tô trampando, né? Tô fazendo o estágio. Esse que eu ouvi, isso aí, tô vendo. Beleza? O rapaz aí tá dando uma descansada aí. Imagina. Cortei um cravinho, sabe? Quando você pega esses cravos. Acontece. É cravo, espinho, sei lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos arrebentar aqui mesmo? Vou começar a sua agora aqui, tá bom? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O cara tá morto ali, meu? Só põe uma espada, velho. Não, vem aqui, vem aqui, você vem aqui, meu. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.